Porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, ela abriu inscrições para o vestibular 2022. São mais de 5 mil vagas para todos os campos. Somente para o campus de Três Lagoas, gente, são 462 vagas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o vestibular 2022 e para o PASSE, o programa de avaliação seriada seletiva em três etapas. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro exclusivamente pelo site da FAPEC. A taxa de inscrição é de R$ 120 e a novidade para 2022 é que a UFMS voltou a aceitar o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, como forma de ingresso para os cursos de graduação. Para o campus de Três Lagoas, são ofertadas 462 vagas em 17 cursos. A prova será composta por 60 questões e uma redação. O vestibular está programado para o dia 5 de dezembro. Os estudantes que queiram fazer na categoria treineiro também podem. Já os candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada participam de um processo seletivo composto por três etapas. E a escolha do curso só ocorre na última delas. Neste caso, as provas também serão realizadas no mês de dezembro, no dia 12. No total, são oferecidas 5.525 vagas, sendo 3.347 para o vestibular e 1.089 para o passe. As vagas são distribuídas entre todas as unidades Três Lagoas, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíbe e Ponta Porã. De acordo com a universidade, serão disponibilizadas neste processo seletivo 60% das vagas de ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, 20% pelo passe e o restante pelo SISU. A UFMS informou que as provas dos processos seletivos serão realizadas de forma presencial, assim como foram no ano passado.